Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Baralho Cigano na Mesa e a gente vai fazer aqui um dos nossos acompanhamentos com o tema Como ele ou ela está em relação a mim? Então a chance de você acompanhar essa questão, de dar uma olhada, dar uma consultada em como está a pessoa de quem você gosta em relação a você, tratando-se de pensamentos, de sentimentos, uma ideia mais ou menos geral para você conseguir se posicionar melhor, perceber melhor a outra pessoa, até mesmo de repente na sua conduta como agir em relação a esse alguém, certo? Então a gente vai embaralhar para começar mais essa atividade Se você está passando por aqui pela primeira vez, conhecendo o canal, as minhas boas-vindas a você Aproveita para se inscrever aí no canal, ativar as notificações para acompanhar as nossas leituras aqui no dia a dia E se você passa por aqui e ainda não se inscreveu, faz isso também porque é importante para a gente poder cada vez mais ampliar esse trabalho, ter a chance de ampliar, pensar em mais coisas para fazer Todos saem ganhando com isso E aqui na descrição do vídeo, como eu costumo dizer sempre também, há o link da escola virtual com cursos online se você quiser fazer um curso com vídeo-aulas, com certificado, suporte para dúvidas, né? E tem também rede social aí, tem o Instagram, certo? Tudo pronto então para você escolher as suas cartas, esquerda ou direita Na esquerda eu coloquei ali um quartzo rosa, na direita uma Jade Ver qual é a que te chama mais atenção E aí faz a sua escolha então para poder receber a sua mensagem nesse vídeo Vamos nessa? Escolha feita? Então a gente parte pelas cartas da esquerda, subindo um pouquinho as da direita para a gente trabalhar com a visualização aqui na parte de baixo Cartas da esquerda então Para você que escolheu essas cartas, temos aí o envelope, a aliança e os ratos, tá? Então o que essas cartas dizem para a gente? Eu sei que você não gostou muito dos ratos, mas você gostou do que veio antes que foi a aliança ali, né? Então a gente tem um pouco de cada coisa aí para falar A carta do envelope, ela sugere comunicação, né? Então pode ser o desejo de conversar De repente se não é alguém que está tomando essa atitude Que não está se posicionando tanto com você Está considerando, está pensando, está ensaiando Está de repente amadurecendo melhor alguma ideia, né? Para poder te dizer Ideia essa que envolve o quê? De repente o que a aliança nos comunica Já que é o símbolo da união O que tem tudo a ver com a ideia de um relacionamento Uma carta que mostra alguém ligado efetivamente a você De repente querendo criar algo sério para viver Ou reforçando laços, enfim É uma carta muito interessante aí, né? A aliança Então esse símbolo da união Alguém que está ligado afetivamente, emocionalmente a você E de repente a comunicação, né? As ideias que de repente surgem aí para esse alguém se comunicar com você Tem a ver com isso, tá? Então uma combinação muito interessante formada por essas duas cartas E os ratos aqui? Eles mostram um desgaste, né? Uma perda de energia Então, de repente é alguém que não está no melhor, certo? Para poder lidar com você Aí o motivo, um dos motivos, né? Que de repente pode explicar O que eu comentei um pouquinho olhando para esse envelope aqui Que é uma carta que fala da comunicação, do desejo de conversar Aí você pode pensar Tá bom, mas se está com vontade de conversar Por que não converse? Por que não me procura? Por que não me chama? Aí eu falei Pode ser alguém que está amadurecendo as ideias Enfim E a carta dos ratos pode explicar De repente alguém sem tanto da energia adequada Para poder lidar com você Para poder falar o que deseja falar Enfim Isso é normal, né? A gente tem as nossas vontades Os nossos desejos Mas a gente sente também Quando é a nossa vez A nossa hora de fazer alguma coisa Ou de falar alguma coisa Ou quando é melhor deixar para depois Dependendo do nosso estado de espírito Da nossa energia Cada um acaba fazendo essa autoavaliação Então pode ser alguém Um pouquinho nesse processo aqui também De sentir algum prejuízo emocional De faltar energia O que não é muito difícil de imaginar Diante desse contexto que a gente está vivendo Onde a gente tem uma tendência A sentir um desânimo Às vezes falta energia Você fica ali numa letargia Porque enfim Não tem para onde ir Não tem tanto o que fazer Não dá para fazer grandes planos agora Porque as nossas ações estão meio travadas Então é um pouco disso aí Também Que o baralho está mostrando para a gente Mas a grande mensagem está aqui No envelope Ou na carta da própria carta Junto com a aliança Então isso é uma grande mensagem para você Para eu te mostrar Como a pessoa em quem você está pensando Para acompanhar esse vídeo Está em relação a você nesse momento Então há ideias muito positivas aí Se isso não está sendo demonstrado Então a gente viu De repente uma razão para isso nos ratos Mantenha a calma Fica em paz aí Que a gente viu Algo bem interessante aqui nessa aliança Certo? Vamos às cartas então da direita agora Descendo elas para cá Da mesma forma Para facilitar a nossa visualização Você que fez essa escolha Para você Nós temos aí o sol A criança E o homem O cigano ali Cartas bem interessantes Não é? Por quê? Vamos falar da criança primeiro A criança retrata o quê? Esperanças Expectativas Sobre a vida Considerar tudo aquilo que se tem Para viver pela frente Com você Já que nós estamos perguntando Como a tal pessoa Em quem você pensa agora Está em relação a você Então alguém que está esperançoso Tem expectativas Vislumbra aquilo que vocês podem viver juntos Né? Uma carta que retrata Essa grande energia De positividade da criança Né? De esperança Para viver Tá? Então isso é muito bom E é claro que isso é potencializado Com a carta do sol Que traz a ideia da felicidade Né? Alguém que se sente fortalecido Com você Enquanto está na sua companhia Ou enquanto vocês conversam Ou enquanto pensam em você Tá? É uma carta que tem a ver com sucesso Com realizações Então alguém que deseja buscar isso Com você Tá? O que é uma energia muito boa Né? Alguém que tem expectativas E que deseja alcançar felicidade E realizações ao seu lado Certo? A carta do homem É uma carta pessoal Né? Então isso daí faz com que Esse alguém esteja Numa postura mais racional Para pensar Para falar Né? Então não é assim Dizer palavras em vão Não é agir pela emoção Falar ou fazer algo Por impulso Tá? É alguém que está medindo Um pouco mais As consequências Dos próprios passos Calculando Certo? Então pode ser um pouco mais disso O que às vezes Sugere Alguém que está meio frio Meio distante Mas não É alguém que pode estar Mais nesse ponto de apoio Com a razão Pensando no que dá para fazer No que é melhor Né? Então às vezes Você está esperando Aquela correspondência a mais Alguém que se expresse mais com você E isso não está ocorrendo Vamos supor Apesar do que eu falei Com essas cartas aqui Então pode ter a ver com isso Certo? Alguém que está ali Calculando Medindo as palavras Medindo os passos Para quê? Para não gerar também Expectativas em relação Ao que não se possa conduzir agora Ansiedade Né? A ansiedade Muitas vezes nos leva A angústia Então é alguém que está Já calculando isso Tá? Imaginando essa hipótese E não querendo Provocar esse tipo de situação Entre vocês Né? Então é vivendo Um dia de cada vez Assim é ser um pouco Mais racional Do que emotivo Quando a gente vai Por impulso Pela emoção E faz e não quer saber E não mede consequência De nada Tá? Então essa carta aqui Eu acho que é positiva Porque Traz um balanço Aí pra leitura Com essas características Que nós já informamos Mas não é alguém Que está agindo De qualquer jeito Com você Tá pensando No melhor jeito De fazer Então ótimo Bom assim Ok? Fechamos então Mais um vídeo Tá concluída A nossa leitura Aí das cartas Da esquerda e da direita Agradeço pela sua presença Um abraço E até o nosso próximo Encontro no canal E até o nosso próximo